Olá, pessoal! Há dois anos, a MRSTV passou a fazer parte do dia-a-dia dos colaboradores da empresa, mostrando as diferentes interfaces de trabalho dentro de uma mesma ferrovia. Algumas áreas já até se habituaram com a nossa presença, outras nem tanto. Mas o fato é que mesmo aqueles que não têm tanta intimidade com a câmera, acabam se rendendo e dando ótimos depoimentos. Quem ainda não foi entrevistado pela MRSTV, é hora de conhecer como são feitas as gravações. Quem já conhece, divirta-se conosco! A matéria da MRSTV nasce na produção. As pautas chegam de várias formas, elas chegam via e-mail, até mesmo um bate-papo no corredor, alguma coisa assim, que alguém conta uma curiosidade, a gente aproveita para trabalhar no canal. A gente tem a oportunidade de mostrar as curiosidades, de saber um pouco do trabalho do outro e no final dá para fazer uma conexão de como isso tudo é importante para a ferrovia. A reportagem está marcada. Pé na estrada, vamos nós! Atrás das lentes, a ferrovia vai sendo revelada. E a importância de todas as funções desempenhadas em nossa malha vai ficando bem clara. A MRSTV acho que fez um trabalho espetacular durante esse ano, foi uma revolução, porque está levando para todas as outras áreas exatamente o trabalho que a gente, por exemplo, na área de infra vem desenvolvendo. E consegue resumir em curto espaço de tempo, obviamente gravando as várias etapas e fases da obra, mas consegue resumir de uma maneira sucinta todo o trabalho que é feito, que às vezes demora meses para a gente concluir. Com as entrevistas, com a captação das imagens, as histórias vão ganhando forma. A participação e a ajuda de todas as áreas tem sido muito importante para a gente. Um exemplo interessante foi o caso da troca de pontes ferroviárias. A gente levou duas câmeras, uma ficou só para captar todo o processo de troca da ponte. E aí a gente não tinha nenhum local para colocar essa câmara, para fixar essa câmara. E aí o pessoal do trecho ajudou a gente a fazer realmente um suporte. Tudo gravado é hora da edição. É aqui que as entrevistas, as imagens, as intervenções do repórter se interligam e fazem sentido. Que os erros se transformam em acertos. A melhor forma para... ...do serviço, com a ajuda de sua, né? ...do serviço, com a ajuda de sua, né? Pode ir? Pode. Olá pessoal, a magia acontece. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do projeto Olho Eletrônico. A MRSTV não percorreu nem um quilômetro dos 1.643 de história ferroviária que temos para contar. E não podemos parar no trecho. Utilizando hoje o smartphone, nós podemos marcar os colaboradores e eles podem assistir os vídeos, né? E conhecer o trabalho das outras equipes, né? Interagir com esses trabalhos e chega de forma fácil. Cada vídeo é um novo desafio, onde os protagonistas são vocês. A MRSTV não percorreu nem um quilômetro dos 1.643 de história ferroviária que temos para contar.